Meu avô sempre me ensinou a ter medo de dias de chuva. Ele contava histórias sobre Hedvark, a prisão de segurança máxima da nossa região. Ele me contava sobre os criminosos violentos e as coisas que eles faziam pra acabar parando lá. Ele me explicava como alguns desses homens eram tão perigosos que não podiam ser trancados em celas normais, que eles precisavam ser acorrentados em paredes de pedra. Meu avô me contava sobre dias de chuva e noites de tempestade. Como a chuva danificava as pedras, e como esses homens podiam fugir das correntes se o tempo estivesse ruim o suficiente. Ele me mostrou jornais falando dos fugitivos. Sempre haviam vários fugitivos por ano. Ele me dizia que as fugas da prisão sempre aconteciam em dias com o tempo chuvoso. A maioria dos fugitivos corriam para os bairros em volta. Eles tentavam se esconder nas garagens e nos porões das pessoas. Eles ficavam cobertos em varandas, esperando a chuva passar. Às vezes os homens invadiam as casas. Às vezes os homens faziam coisas horríveis com as pessoas que moravam nessas casas. Nós moramos apenas uns 13 quilômetros da prisão Hedvac. E, em dias de chuva, meu avô me lembrava disso. Meu avô me contava que em dias de chuva era melhor só ficar no meu quarto. Era melhor trancar minha porta, escutar uma música, pegar uma revistinha e tentar por a cabeça em outro lugar. Ele até me ensinou a transformar meu armário em uma fortaleza da solitude. Nós colocamos um cobertor e uns travesseiros lá. Eu até coloquei os posteres de super-heróis na parede de lá. Eu deixava lá uma caixa com quadrinhos e cartas de beisebol um canto, e uma maleta com comida porcaria e umas fitas cassete na outra. Meu avô me encorajava a entrar no guarda-roupas quando chovia. Especialmente quando acontecia uma tempestade. Eu sentava lá, ouvindo meu alquímio. Eu passava pelas revistinhas. Eu me alinhava nos travesseiros e ia dormir. Eu me sentia seguro lá dentro. E eu aproveitava as horas que eu passava lá em dias de chuva. Ele me dizia que na maioria das vezes, os bandidos iam machucar as pessoas que eles esbarravam. Eles invadiam casas pra fugir da polícia, e se tinha uma família vendo televisão na sala, eles iriam atacar. Ele me dizia que se um prisioneiro de Redva que escapasse, e se eles viessem pro nosso bairro, e entrassem aqui em casa, se eu estivesse dentro do guarda-roupas, que eu ficaria bem. Um prisioneiro poderia até me achar e me machucar. Mas se eu ficasse na fortaleza do armário, eu estaria tão seguro quanto todo mundo na cidade. Eu me lembrava disso em dias de chuva. Eu sentava no guarda-roupas e pensava que isso me deixava seguro. Meu avô desapareceu em junho. Eu vivia com ele sozinho. Meus pais haviam morrido anos atrás. Meu avô sumiu e eu tinha medo de chamar a polícia. Eu sabia que se alguma coisa tinha acontecido com meu avô, eles iriam me levar pra morar em outra casa ou orfanato. Eu não queria morar em outra casa. Eu tinha uma casa. Eu guardei segredo por mais de uma semana. Eu ia até a escola sozinho. Eu sabia onde o vovô guardava dinheiro de emergência, então eu levava um pouco aqui e ali pra comprar leite e umas carnes pra sanduíche. Um dia, uns oito dias depois que ele sumiu eles nos liberaram da escola mais cedo. A tempestade do século, eles disseram. Trovões e relâmpagos, e chuva pesada a noite toda. A chuva estava tão forte aquela noite que as ruas alagaram. Na volta pra casa da escola, a água chegava nos meus joelhos. Eu cheguei, fui pro meu esconderijo e me cobri com um cobertor. Trovões gritavam lá fora. Eu estava com muito medo. A tempestade sozinha já me deixava desconfortável, mas pensando sobre Hedvark e o quão fácil seria fugir de lá durante uma tempestade assim me aterrorizava. A luz caiu depois de um tempo. Eu fiquei lá sentado no armário no escuro. Eu liguei o meu alquimem pra me consolar. Depois de umas horas, a música começou a travar. Depois de alguns minutos, ela parou por completo. As pilhas tinham acabado. Eu continuei sentado em silêncio. A luz não tinha voltado. O escuro e o silêncio me rondavam. E aí o silêncio foi quebrado. Por um barulho de arranhões não tão longe daqui. Eu ignorei no começo. Mas ele ficou mais alto e frequente. Finalmente eu, mesmo sem querendo, eu saí da segurança da minha fortaleza. No corredor das escadas, eu parei e escutei. O barulho claramente estava vindo do andar de baixo. Eu desci as escadas, com meu coração batendo no meu peito. Eu cheguei na cozinha e parei pra escutar de novo. O barulho ainda parecia estar vindo debaixo de mim. Nós não tínhamos um porão, então os barulhos vindo por baixo me deixaram nervoso. Tinham mais barulhos agora também, não só os arranhões. Eu acho que eu escutei gemidos. Eu me agachei no chão, escutando. Os barulhos ficaram mais altos quando eu entrei na sala. Mais altos ainda quando eu entrei no corredor principal. Eu acabei parando num tapete no fim do corredor. Os barulhos estavam mais altos aqui, logo abaixo. Eu tirei o tapete e vi um alçapão. Eu não tinha ideia que ele existia. Eu peguei um molho de chaves velhas que estavam na área. Eu tentei as chaves, uma por uma. A quarta chave entrou na fechadura como um corredor de base em beisebol. Alguma coisa bateu no alçapão. As batidas foram seguidas por umas vozes abafadas. Oiê, você está aí, ora? Socorro. Eu entendi essa. Eu virei a chave e levantei o alçapão. O pior cheiro que eu já senti na vida subiu e pegou bem no meu peito. Eu imediatamente ouvi uma mulher e um homem chorando. Graças a Deus, muito obrigado senhor. E depois mais uma pessoa. Água, por favor, nós precisamos de água. Alguns dias depois teve um tufão. A polícia, a mídia e os curiosos vieram para minha casa. Nossa cidadezinha no Arizona nunca viu tanta fanfarra. As notícias de um assassino em série local criaram uma tensão para a população. A mídia estava insaciável. A polícia fez milhões de perguntas. Onde está o seu avô? Eu não sei. Você sabia o que ele estava fazendo? Você ajudou ele a esconder esse segredo? Não. Eu disse. Eu nunca fiz nada disso. Você ajudou o seu avô a enterrar os corpos no jardim? Não. Você deve ter ajudado. Eles diziam. Não. Você deve ter ajudado. Um velhinho como ele não ia conseguir cavar um buraco na argila do Arizona sozinho. E foi aí que eu entendi. Chuva, eu disse. O policial olhou para mim e me encarou. O quê? Ele esperava chover. Ele esperava chover.